Olha, a Páscoa chegou mais cedo em Santa Felicidade, bairro turístico aqui da nossa capital. Dá só uma olhada na programação que rolou no final de semana por lá. Veja uma olhada, gostou. Reportagem de Simone Munhoz. O esquenta da Páscoa começou bem. Famílias inteiras aproveitaram o domingão de sol para se divertir. Claro que a criançada não parou um minuto. A decoração colorida ajudou a entrar no clima. Essa é a primeira edição da campanha Páscoa em Santa Felicidade. Essa fila aí é para o camarim de pintura. A dona Coelha não teve descanso. O que você vai pedir para ela fazer no teu rosto? Coelhinho. Coelhinho. E você? Eu quero dinossauro. A gente procurou um lugar gostoso e como a gente passou aqui e estava bem movimentada, nós paramos. Para ela se divertir. A Isabela já veio de casa com a tiara de coelhinha. Eu gosto de pintar o rosto. E por que você não pintou o rosto ainda? É que a fila está muito grande, né? É um ponto livre, um ponto gratuito, né? E a gente traz as crianças para se divertir um pouquinho também, conhecer um pouco da região de Santa Felicidade. Enquanto os filhos brincam, os pais ficam de olho nas delícias do chocolate. Vamos aproveitar, unir o útil ao agradável, né? Dentro da loja, os adultos se encantam com os ovos. Esse grupo de amigas é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Super lindo, super agradável, não podia ser um dia melhor, com sol, né? Muito legal, gostei muito. Bem, vocês viram que essa é uma das atrações mais procuradas, tanto por crianças quanto pelos adultos, né? Que os pais ficam de olho. Não deu um minuto. A coelha deu a orientação, a criançada foi correndo em busca dos ovos. É claro que o pai e a mãe não podem, mas eu vou ver se de repente eu consigo achar esse ninho e de repente consigo levar um ovo de Páscoa. Vamos lá. Ai, vamos lá para fora, vamos lá, vamos lá. Tá ali? Oh, meu Deus! Gente, eu pelo jeito não sirvo para isso, mas as crianças estão aqui enlouquecidas procurando ovinho. Vai ser todos os domingos a caça ao ninho, nos domingos às 4 horas da tarde, a caça ao ninho, camarim de pinturas, criança pode vir, se divertir, os pais vêm junto, acompanham as crianças. Bacana, né? Adoro ver criançada feliz, criançada que gosta do tio passar, é um beijo, beijo bem apaixonado.